Agora do coronavírus, tem polêmica na vacinação contra a covid-19 em Amparo. A prefeitura anunciou a paralisação da campanha, só que o governo do estado reagiu. A Daniele Fernandes tem as informações pra gente então dessa polêmica, não é isso, Dani? Bom dia pra você. Isso mesmo, Natália, bom dia pra você, bom dia pra todos. A polêmica começou quando a prefeitura de Amparo anunciou que ia interromper a vacinação lá na cidade. A pedido do governo do estado. O governo do estado reagiu então dizendo que a prefeitura não informou aos seus moradores qual foi o motivo desse problema. Qual teria sido então esse motivo? O problema começou porque teve uma oscilação na temperatura das doses, no transporte dessas doses. Então é necessário que seja feita toda uma análise do governo federal quando acontece esse tipo de situação. Mas isso é responsabilidade, esse transporte é responsabilidade da prefeitura. O governo disse ainda que o município foi orientado sobre os critérios e procedimentos que incluem a notificação ao Ministério da Saúde pra que toda essa situação seja apurada. Nós procuramos a prefeitura agora de manhã de Amparo e eles disseram que 740 doses foram interditadas e que vão apurar o que causou toda essa oscilação na temperatura, se foi uma falha humana ou nos equipamentos. E que já suspendeu a vacinação.